E aí galera, aqui é o Cidadão X, a galera que viu os vídeos aí sobre o vírus aí, viu que no primeiro vídeo que eu lancei de madrugada teve um erro de edição né Eu não vi, não notei e é estranho né galera, porque eu sou um cara que presta muito atenção em detalhes, né, eu sou um cara meio paranóico com esse tipo de situação, de não errar E achei estranho né, eu ter cometido um erro desse tamanho, né, eu não entro na frente da câmera sem a máscara, eu sou muito cuidadoso com isso, preservar a minha privacidade, o meu rosto e sei lá cara, né, meio esquisito Eu corrigi o erro, mas a galera que tava atenta aí, por incrível que pareça, no domingo de madrugada, ainda acreditável Eu tenho um vídeo de madrugada, já tinha setecentas e poucas visualizações, então quem teve sorte de ver aí que eu sou uma pessoa normal por baixo da máscara, sou um cara comum É, foi, sei lá, premiado, digamos assim, né, mas eu não gosto da exposição, eu acho perigoso É, como eu já falei, eu não quero nada, não quero virar celebridade, youtuber team, não quero ser candidato Não quero virar herói, mas também não quero virar mártir, quer que vocês me entendem Eu já tenho meus problemas aqui pra tá gerando mais problema ainda pra mim É, lembrando que se alguém quiser procurar algum tipo de problema, vai arrumar outro problema em troca Aqui tem pra trocar Bom, é estranho É estranho um erro desse tipo partido de mim, tá É curioso, é estranho, é suspeito até Venho tendo problemas com celular, venho tendo problemas com computador, venho tendo problemas com internet Tenho problema pra tudo aqui no canal Mas eu não acredito numa mega conspiração pra vazar esse tipo de erro aí não Mas também acredito que o destino, ele, até inconscientemente, ele influencia você, né, em algumas coisas Eu posso sim ter cometido esse erro sem perceber E, sei lá Ó pro vídeo aqui, né, tô dando a satisfação pra vocês do vídeo de ontem à noite Puta, o cara do gás tá vendendo ali, ó Não sei se vai vazar aqui Caminhão do gás agora, na rua, né, se não for assaltado Mas, é, é o seguinte Vamos falar aqui do Bolsonaro Você quer falar de outra coisa, né, cara? Se você quiser falar de outra coisa, tem outros canais aí Falando de pôneis, purpurina, sei lá, né Vamos falar do Bolsonaro, nosso presidente, governo do Brasil Agenda da nova ordem, não Não especificamente a agenda da nova ordem Mas o que esses caras fazem aqui é reflexo de ordens superiores, tá Então, não se espante se em algum momento você interligar as coisas e fizer sentido Tá, Bolsonaro, né, ele tá envolvido em uma nova polêmica Cara, falar isso é até engraçado, né, mano Hoje eu tô todo engraçado, cara É, mentira Eu tava meio tenso aí, preocupado com outras coisas aí Mas, não é engraçado Falar Bolsonaro envolvido em uma polêmica É meio que natural, é meio que comum, né Todos os dias tem uma polêmica envolvendo o Bolsonaro É uma estratégia, eu já falei pra você É, você faz uma merda hoje Dá aquela repercussão Sente aquela pressão da galera Aí amanhã você faz outra merda diferente E aí essa daqui é meio que minimizada Meio esquecida E a galera parte pra próxima Aí vai pra outra, aí vai pra outra E assim vai Mas dessa vez, cara, a polêmica envolve O Bolsonaro em um escândalo Que possivelmente em um país sério Como nos Estados Unidos Ou na própria Europa Derrubaria um presidente da república Pra você ter uma ideia do tamanho do escândalo E o escândalo em si Não é exatamente, né, a ação A ação é criminosa Do Bolsonaro Mas é que ele foi flagrado Conspirando Meu canal não fala de conspirações? O Bolsonaro foi flagrado Conspirando, cara E o teor ali da conspiração é criminoso Ali o negócio é pesado Aquilo é grave Por isso que gerou o escândalo É, porque o cara tá cometendo um crime Aqueles crimes de bastidores A gente chama de conspiração Aquelas manobras ocultas Objetivos sinistros e tal Então isso é conspiração E o que chama a atenção das pessoas É quando a gente revela essa conspiração No caso do Bolsonaro Não é que ela foi revelada Só Bem comprovada Confessada por ele Inclusive em áudio É um negócio muito confuso o Brasil Né Eu penso naqueles seriados Que tratavam de política West Wing House of Cards Os caras não tinham nem noção Do que era o Brasil Na época do Bolsonaro Né Pra montar o roteiro deles Porque, cara Eles jamais imaginariam Que teriam esse tipo de competição Né É até meio que ridícula, né É meio covarde Porque o Brasil do Bolsonaro É um negócio muito louco Já vem assim há alguns anos no Brasil Mas com o Bolsonaro É um negócio fora de controle Então ele foi flagrado Conspirando Pra atacar, no caso O Supremo Tribunal Federal Que por sua vez Estava lá cumprindo a lei E eu vou explicar isso pra vocês Né Mas essa parte O crime Interferência em outro poder No caso o judiciário Só porque o judiciário Iam investigar o Bolsonaro Quer dizer, aquela família Que não pode ser investigada Não devo nada Mas também Não mexe Não investiga Não procura É curioso isso aí Esses dias Pra resumir a história Que você deve estar acompanhando Aí na internet Aí Nos blogs de notícias Nos noticiários Nos jornais Esses dias Um ministro do Supremo No caso Aquele ministro Barroso Ele ordenou Que o Senado Instaurasse uma CPI Que investigasse Assuntos relacionados A pandemia Né Consequentemente Investigasse o governo Bolsonaro E as suas omissões Né No evento pandemia De covid-19 E aí começou Uma sequência Né Posso dizer assim De reações Né Meio que desproporcionais Né Por parte do governo Por parte do próprio Bozo Né E aí quando o poderoso Chefe falou uma coisa O resto da quadrilha Todo se movimenta Né Então houve um monte De reações Da quadrilha Do Bolsonaro ali Né Em torno Né Desse fato aí Da CPI Olha Veja bem A CPI nem investigou nada Ela nem foi Iniciada ainda Só de mandar Iniciar a CPI Né Já criou Toda uma bagunça No governo Bolsonaro Um monte de reação E são essas reações Que até parecem Desproporcionais Para uma coisa Até normal CPI Em governo brasileiro É normal Né Mas cara A gente sabe que acaba em pizza A gente sabe que tem manobra Tem acordo Mas o governo Bolsonaro Reagiu muito mal Né E com força Agressivo Né De maneira até suja Baixa Viu Até conspirando Cara Junto com outros Políticos Senadores da república Né Para censurar Para intimidar Ministros do STF Para tentar Manobrar CPI Para enrolar Eu fico pensando Quem não deve Não teme Não é assim Que a gente pensa Nos caras corajosos Né Aqueles heróis Que a gente Imagina O que a galera pinta Que é o Bolsonaro Né Quem não deve Não teme Mas você percebe Que o governo Bolsonaro Né Ele treme Toda vez que fala De investigar o governo Bolsonaro É Fábio Essa bagunça Esse xilipe Olha o Flávio Bolsonaro No caso das achadinhas Eu não devo nada Eu não cometi um crime Meu filho é inocente e tal Mas não deixa investigar Não deixa O processo andar Não deixa chegar no Queiroz Não deixa a justiça Né Colocar as provas aí Para serem avaliadas Por um juiz Arquiva Faz de tudo Quer dizer Como assim Eu não devo Eu não devo Mas não deixa investigar Quer dizer Eu tremo Né Esse é o governo Bolsonaro O governo dos machões E curioso que o Bolsonaro Gosta da xilique Né E um dos Uma das ações Uma das reações Chamou atenção Foi os xiliquinhos Do Bolsonaro Quando o Bolsonaro Para dar xilique É sinal que alguma coisa Está grave É sinal que alguma coisa Pegou Você percebe o que ele sentiu A questão sobre o ministro Barroso É sobre a decisão Do Barroso de ontem Monocraticamente Presta atenção Que é importante pessoal Mandando né Determinando Que o Senado Federal Instale a CPI Da Covid Contra o presidente Jair Bolsonaro Exatamente isso A CPI não é para apurar Desvio de recursos De governadores É para apurar Segundo lá Está na Na emenda Do pedido De CPI Né Omissões do governo Federal Ou seja Uma jogadinha Casada Barroso Bancara de esquerda Do Senado Tá Para desgastar o governo Eles não querem saber Do que aconteceu Com os bilhões Desviados por alguns Governadores E alguns poucos Prefeitos também Agora detalhe Lá dentro do Senado Tem processo de impeachment Contra ministro supremo Tribunal Federal Tem ou não tem? Tem Eu quero saber se o Barroso Vai ter coragem moral De mandar instalar Esse processo de impeachment Também Pelo que me parece Falta coragem moral Para o Barroso E sobra ativismo judicial O Bolsonaro Ele vem naquelas lives Dele Ou então ele vem Naqueles teatrinhos Né Do cercadinho do curral Lá Do gado dele lá Né Onde não é uma entrevista Na verdade Só ele fala E fala o que quiser E a galera fica Ô mito Mito É isso Quando o Bolsonaro Vai naqueles lugares E dá xilique Né E ataca o repórter E xinga todo mundo Né E acusa E ameaça E vou dar golpe E você também é canalha E Quando você vê o Bolsonaro Fazendo a ziga A coisa é grave Cara É grave E eu acho que o Bolsonaro Já está se sentindo Muito pressionado Nesses últimos dias E no caso da CPI Eu acho que Deve ter alguma coisa lá Que ele sabe Que vai pegar pro lado dele A gente sempre pensa Que CPI Tem mini pizza Mas Se o próprio Bolsonaro Reagiu de maneira assim Tão suja E desproporcional E o xiliquinho dele Né É suspeito Você concorda comigo? É muito suspeito Só você acompanhar aí As notícias aí Nas redes sociais Na internet A reação é desproporcional demais Né Pra uma simples CPI Cara Alguma coisa tem ali Bom O Bozo Ele é paranoia Porque todo mundo sabe disso Né Eu não estou falando de paranoia Comum aqui Como questão de crítica ofensiva Depreciativa Ele é paranoico clínico Se você fizer Né Uma perícia no Bolsonaro Uma investigação médica Você vai ver Que ele tem vários problemas psicológicos Entre eles paranoia Né E ali misturado com esquizofrenia Né Que você vai entendendo Ó O Bolsonaro Ele é tão paranoico Falando clinicamente Tá Que ele chega ao ponto De arquitetar Dar um golpe Um golpe A gente está em 2021 No Brasil Né E o Bolsonaro está arquitetando o golpe De vez em quando você vê Vazando por aí Né Alguma informação Alguma ação do Bolsonaro Que indica Que ele está manobrando o golpe Ele tem essa intenção Se vai conseguir ou não A gente não sabe Né Eu até espero que ele consiga Porque aí vira bagunça Logo de vez Não pagar a civil Como alguns falam aí Aí eu tomo bem Do meu lado Aí vou para as ruas Aí não vai ter máscara não Aí vai ter outras coisas Mais graves aí Para eles se preocuparem Do que um youtuber Aqui falando Mas é curioso isso né É curioso porque Cara Ele fica manobrando Coisas de golpe Quem está manobrando o golpe Ou é desespero Ou já tinha essa intenção lá atrás O Bolsonaro é um desses Né E eu fico pensando Que o Bolsonaro Ele não está preocupado Em ficar no poder Ele sempre ganhou dinheiro aí Como político Trinta anos sem trabalhar cara Foi expulso do exército E virou político Aí colocou a família inteira A quadrilha inteira Lá para roubar junto Então não é o dinheiro O poder pelo poder O Bolsonaro é um criminoso Tá Corrupto Daqueles bem sacanas mesmo Daqueles bem pilantras Daqueles bem baixos Né Porque é corrupto Porque está na política Porque se estivesse aqui na periferia Era um miliciano comum Né E meio bundão até Pelo jeitão dele ali É meio covarde Né Mas a ideia do Bolsonaro Não é o poder pelo poder A gente pode até discutir sobre isso Mas eu acho Eu fico pensando Que o medo ali Contido no contexto Né Que o Bolsonaro Ele insiste Inclusive até ele dá um golpe Se for necessário Para ficar no poder Para se blindar Porque ele sabe Que ali é o único lugar Ele ainda tem alguma chance De não ser pego De não ir para a cadeia Ele sabe Que se ele sair dali A galera investigar For para cima dele Ele vai para a cadeia Se tiver justiça nesse país Então ele sabe Que como presidente Ainda dá para fazer alguma coisa Dá para comprar um centrão Dá para comprar um juiz ali Ativar um processo do filho dele Que com certeza ia chegar até ele O esquema das achadinhas Dá para ativar o caso Marielle Né Dá para fazer Dá para fazer alguma coisa Dá para juntar uma grana E fugir do país também Dá Dá para fazer alguma coisa Mas sem o poder Sem a caneta do presidente Talvez fique mais complicado E eu acho que esse é o medo dele Tá Na cabeça de um paranoico De um esquizofrênico Né Ele se sente sempre perseguido Tá Isso é comum É um sintoma comum Desse pessoal aí Né Ele sempre se sente vítima De uma conspiração Que está todo mundo atrás dele E tal Né Ele parece aquelas rainhas Onde todo mundo quer matá-lo Quer derrubá-lo do poder Né Quer o trono É assim Na cabeça dele é assim Né E é uma coisa tão grave Que ele é incapaz de enxergar Que cometeu os seus próprios crimes Para ele é normal Aqueles crimes de corrupção Mandar matar Mandar É Interferir na polícia federal Mandar Trocar o juiz E trocar ministro E vende cargo É normal Pagar Para Arquivar CPI Arquivar impeachment É normal para ele É tudo crime Inclusive no caso da pandemia São muitos e muitos crimes Por parte do governo Mas para ele é normal Ele não enxerga esses crimes Como algo assim Grave Nem como crime Eu acho que ele enxerga tudo isso E é a parte curiosa Na parte estranha Suspeita E até Revoltante É por isso que ele continua Essa sequência de crimes Inclusive crimes de responsabilidade Como presidente da república Já era para o Bolsonaro Ter caído há muito tempo Né Ainda que ele não cometeu Nenhuma pedalada Como a galera diz aí Né Mas São vários outros crimes De responsabilidade Sei lá Quase que um por semana É um negócio absurdo É Mas tem lá Os interesses por trás De mantê-lo no poder E ele também é muito interessado Em ficar no poder Mas ele não vê os próprios crimes Mas vê crimes Nos outros Quando os outros Estão investigando ele Quando alguém acusa ele De uma coisa Que é certa Quando alguém aponta Alguma prova contra ele Aí ele vê crime Aí ele vê perseguição Vê conspiração Tá merda Vai me pegar Eu coitado de mim Eu sou uma donzela Virgem inocente É Sabe Eu não consigo né Esse cara é presidente Da república do Brasil Nesse caso específico Galera Porque senão o vídeo Não acaba nunca Nesse caso específico Esse ministro do STF O Barroso No caso Ele ordenou Que a CPI Fosse instaurada Lá no Senado E O Barroso Como o Bolsonaro disse Em um dos filipinhos dele Ele não cometeu nenhum crime Não é perseguição Contra o Bolsonaro CPI é um processo Lá Um evento natural É previsto em lei Em constituição nossa Investigação É uma das funções Do pessoal lá do congresso Investigar Fiscalizar o poder Se for necessário Se tiver lá Uma acusação grave Se tiver uma suspeita Tem que investigar Fiscalizar o poder É função deles E o ministro do STF Ele não cometeu nenhum crime Mandando instaurar essa CPI Na verdade A CPI Foi assinada Assinada já há meses Por cerca de 33 senadores Cerca não 33 senadores Não é o ministro do STF Que mandou colocar a CPI 33 senadores Pediram Para instaurar essa CPI No caso agora São 32 Porque o Major Olímpico Morreu de Covid Alguns dias atrás Mas eles assinaram A origem dessa CPI Então é lei E aí tem todo O regime interno Prevê lá Algumas coisas Que você tem que Marcar Acertar lá Para ter uma CPI Legalmente instaurada Você precisa das assinaturas Dos senadores Tem aí 33 assinaturas É muito mais Do que o suficiente Você precisa ter um objeto Bem definido O objetivo da CPI É investigar o que? Qual é a acusação? Qual é a suspeita? Então tem também Nesse caso aí Que são as omissões Do governo Bolsonaro E aquele caso Da omissão específica Lá no caso do Amazonas Que envolve o ministro Pesadeiro lá Faltou oxigênio Morreu gente Então tem lá O crime As omissões do governo Bolsonaro no caso da pandemia E por último Tem mais um item lá Que é o prazo A CPI não pode ser assim Uma coisa que investiga É tudo Desde a época da república Lá atrás 1.500 anos atrás Não A CPI tem um prazo É a partir de tal dia Até tal data Que é o processo Que eles vão investigar Porque senão vira bagunça E aí é uma arma Contra O presidente Ou o político Envolvido ali Não pode Tem que ter O crime é esse A acusação é essa A suspeita é essa E o prazo Ser investigado é esse Dessa data Até tal data Tendo isso E as assinaturas É obrigatório Obrigatório Você instaurar essa CPI O presidente do senado Vê lá as assinaturas Não tem o que fazer Não dá pra segurar Mas Mas A presidência do senado Segurou a CPI Segurou a CPI É aí que chama a atenção Então quem cometeu o crime Não é o ministro Barroso Mandando instaurar A CPI Quem cometeu o crime Foi a presidência do senado Que não instaurou a CPI Até lá os seus acordos Seus interesses As manobras É que nem os processos De impeachment do Bolsonaro Mais de 100 O cara vai sentando em cima Que se dane Quando chegar lá O interesse dele Ele põe pra frente O impeachment Ele fica negociando Chantageou do presidente Com esses processos No caso do presidente do senado Ele fez isso Ele simplesmente sentou em cima Da CPI E já era E aí Dois senadores Da república Um deles o tal Do Cajuru Lembra que era lá Comentário esportivo E tal Tinha umas polêmicas Envolvendo ele O Cajuru É um desses autores Eu vou explicar Por que eu estou citando O Cajuru Pediram Na justiça Um mandato de segurança Junto ao supremo No caso É a esfera maior Pra que a CPI Fosse respeitada Porque tá prevista Em lei Tem as assinaturas Tem lá o objeto Tem lá o prazo determinado Tá tudo certinho Por que não? O que que acontece Que não pode? O crime é do presidente Do senado Que não colocava A CPI pra frente E aí O ministro do STF Falou não Tá prevista em lei Tá tudo certo aí Tem dois senadores Cobrando essa CPI Coloca a CPI Pra frente E aí Deu toda essa polêmica Que você tá vendo agora O Bolsonaro dando xiliquinho E outras manobras a mais Pra tentar Meio que ativar a CPI E é essa a suspeita A gente fica suspeitando Da ação do Bolsonaro As reações Por isso Que tanto que esse cara Deve Que tanto xilique É esse do corajoso Nunca vi alguém Que se disse corajoso Herói É tanto xiliquinho assim E no caso As reações Cara É uma sequência De reações Que faz Peraí Tem uma coisa errada O Bolsonaro já passou Por situações Mais complicadas E simplesmente Não reagiu tanto Assim E na CPI Tem mais coisa Tem alguns detalhes Envolvendo ali As reações Você vai vendo Que opa 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 Tá com medo Sentiu Sentiu A gente sabe Que o Bolsonaro Gastou Na última eleição Do congresso Na eleição interna Na presidência Do senado A presidência Da câmara dos deputados Ele gastou Muita grana Muita grana Pra eleger o Arthur Lira Inclusive o presidente Do senado O Rodrigo Pacheco E gastou muito dinheiro O Bolsonaro Pra comprar o centrão Comprou o centrão Ele já tá pagando o centrão Dando ministério Dando cargos ainda Pagou malas Pros caras Votarem no Lira E fechar o grupinho Então você vê A manobra Por quê? Porque lá na câmara de deputados Por exemplo Tá cheio de processo de impeachment E o Bolsonaro Não fez O que outros presidentes fizeram Comprar o centrão Pra poder governar O Bolsonaro Comprou o centrão Pra poder ficar no poder Pra não cair Foi pra isso Que ele comprou o centrão E quando alguém faz isso Cara A Dilma tentou fazer isso E não conseguiu Tá? Aí fica na mão dos caras A hora que os caras quiserem Vão derrubar Né? O problema do Bolsonaro É a pandemia Né? Outros crimes De responsabilidade Outras acusações Outros escândalos Ele vai segurando ali Né? Por exemplo Comprando o centrão É Mas a pandemia Escancarou a omissão E competência Do governo Bolsonaro E até a sua agenda de morte A pandemia Deixou tudo muito claro Né? Então é uma série De crimes cometidos Pelo governo Bolsonaro Especificamente No caso da pandemia E esse tipo de crime Não dá pra esconder Tão facilmente Não dá pra só Jogar debaixo do tapete Sentar em cima Como eles fazem lá Né? Vamos tocar pra próxima polêmica Próximo escândalo de corrupção Não Né? Estão morrendo pessoas Aí todos os dias Muitas delas Em consequência Da omissão Ou até da ação Do governo Bolsonaro São milhares de mortos Não é um ou dois Três mortos Não A gente vai rumo Aos 500 mil mortos Já passamos dos 350 Será? Não sei Mas já perdi a conta Né? E já estamos chegando Rumo aos 500 Aí pela questão proporcional O número de mortos por dia A média Mais de 4 mil mortos Ao dia E a galera Tá aí Não é normal Natural Deixa pra lá É estranho a reação Do povo Da massa Quem morre Não reclama E quem não morreu Dá graças a Deus E toca pra frente É esquisito isso Mas tá aí Os crimes estão aí Acontecendo E tem gente que é cobrada Tem gente que quer Mexer no poder Se colocar como herói também Derrubar o presidente Bolsonaro O presidente de genocida Porra, feria o máximo É E até uma obrigação Dos representantes populares Mas Nesse caso Essa CPI É justamente isso Investigar as omissões Do caso Bolsonaro Ou melhor Do governo Bolsonaro No caso Covid-19 No evento Pandemia E se você pode Sei lá Esticar essa CPI Pra pegar vários crimes Eu não sei Você pode pegar Desde o Da reação Do governo Com descaso Gripezinha Deixa isso pra lá Toma atitude E tal A sabotagem As medidas de contenção Bolsonaro Falando E mandando O restante da quadrilha Pegar Contra a máscara Contra a medida de isolamento Contra a lockdown Que é o que nos resta Pra reagir Tem o caso Da cloroquina E aí é charnatanismo É crime também É o remédio Ineficaz Sendo receitável A gente morrendo Porque está tomando Cloroquina E não porque Ele não está tomando E ele insistindo nisso Gastou nosso dinheiro Com cloroquina Com cloroquina Outras coisas Não tem toda a omissão Que fez tudo certo Que fez tudo certo Quando era ministro Tem dois ministros A ação do governo Bolsonaro Você chama a mãe Você chama a mãe do cara Quer dizer Ué Ué O Supremo Porque o Supremo E aí é o que E aí é o que O Bolsonaro Ele gosta muito De falar de fechar O Congresso Fechar o STF Dar um golpe Mas não fala de fechar A presidência Que está cheia de bandido Poder executivo Então quando ele manda Alguém lá Fala assim Fecha o STF Quer dizer Fecha a outra quadrilha Para mim é se dar bem Aqui Ah cara Ninguém é tão trouxa Quanto o gado Assim não Então ele convocou Alguns senadores Para atacar ministros Do STF Tem um senador da república O Marcos Duval E outros Não a gente tem que Acabar com essas decisões Monocráticas Um ministro só não pode Obrigar a instaurar Uma CPI No caso Tem que ir para plenário Com a decisão de todos E demora mais É um processo mais dentro Para manobrar Os bastidores A decisão É isso O Bolsonaro está preocupado Com isso Mandando até senador atacar E aí chegou o caso Do Cajuru O Cajuru não é Assinou a CPI O Cajuru não é um caso Que foi com o mandato De segurança Para obrigar O Supremo A obrigar o Senado A instaurar a CPI O Cajuru é bolsonarista Ele gosta muito disso E aí muitos desses senadores Foram atacados Pelo gabinete do órgão Aquela galera das redes sociais Com hashtag Os robôs E tal O gado Já o ódio Contra os ministros do STF Já pega ódio também De alguns senadores Que estão aí Ameaçando o presidente Bolsonaro E aí o Bolsonaro Foi flagrado Numa ligação com o Cajuru O próprio Cajuru Vazou a ligação E aí tem umas coisas curiosas A respeito disso Escuta aí Para você entender O teor do negócio O que é isso? O que é isso? E aí E aí Obrigado.